Gente, depois, né, de alguns meses que tivemos a maravilhosa, icônica briga da noiva com a maquiadora, agora temos mais uma noiva brigando, só que dessa vez com as próprias madrinhas, que eram algumas das melhores amigas dela, gente, em pleno casamento, né? Um momento muito especial, de união, né? De confraternização, celebração e virou briga. A noiva, que está sendo chamada na internet de a noiva lisa, coitada. É assim, né? A pessoa faz de tudo na vida, trabalha, estuda, pra acabar sendo conhecida como a noiva lisa. Pois é, gente, ela veio na internet e ela contou tudo que deu errado no casamento dela, não apenas com as madrinhas, mas vários outros problemas. Só que ninguém se importou com os outros problemas, só quiseram saber das madrinhas, né? Por que que aconteceu? As madrinhas decidiram falar... Opa, opa, opa! Não é bem assim. Não é que a gente não quis simplesmente não aparecer no casamento, existiu um motivo por trás. Então vamos descobrir tudo, gente? E já deixa aí nos comentários o que que vocês acham de ser convidada pra ser madrinha de casamento. É uma honra ou é uma maldição? Eu acho que depende da pessoa que chama, né? Se você já foi convidada pra ser madrinha, o que que você acha? É uma homenagem ou é uma maldição? Olha, vamos abrir o vídeo aqui pra gente ver. E eu quero a opinião de vocês, tá bom? A maioria do chat tá falando que é maldição e dívida. É porque é muita coisa, né? Maquiagem, é vestido... Coitada, gente. E assim, também vamos aí, ó, já falo de antemão, vamos maneirar os comentários e respeitar todas as partes, porque nessa briga começou a ter ofensa do público, ofenderam a noiva, chamaram ela de ofensas gordofóbicas ainda por cima. Não, não concordamos com isso. Agora a gente vai descobrir aqui se ela é mão de vaca ou não. E a gente... As outras coisas são outras coisas. E não vamos permitir comentários feios aqui, tá bom? Não. Mas aí vocês me digam, será que ela tá certa? Será que as madrinhas estão certas? O que é isso aí que ela tá comendo? É um estrogonofe de salsicha? Gente, já não ajuda a situação, né, coitada? Porque ela já tá sendo chamada de a noiva lisa e ela começa o vídeo comendo salsicha. Ah, meu Deus, coitada. Mas depois ela até explicou, até a salsicha ela explicou, ó, tudo que deu errado, mas tipo, muito errado no meu casamento. Gente, ontem foi meu casamento, ó. Tô comendo o que sobrou do casamento. Eita! O reprodutor do vídeo também tá liso, gente. Tá com dificuldade de processar. Eu queria contar pra vocês as coisas que deram errado no meu casamento. Pra comer de conversa. As minhas melhores amigas, na verdade, as melhores amigas, duas, eram madrinhas, não foram, deram sinal de vida. Dia 5 de agosto, eu casei de 24, elas não sabiam ainda se iam no meu casamento. Não sabiam. Falaram, ah, a gente pretende ir, obviamente, mas, né? Então, eu perdi duas amigas e o namorado de uma delas. E já foi três. Ou seja, gente, ela já começou o vídeo falando do que se tornou o grande problema, que foram as madrinhas, né, que não apareceram no casamento. Mas no dia... Falou que elas desapareceram. E não deram sinal se iam, se não iam. Mas as madrinhas vieram na internet, a gente vai mostrar daqui a pouco, falar que não, opa, não foi bem assim, meu amor. Ah, direito de resposta. Amore, peraí, amore. Deram direito de resposta. É resposta em cima de resposta em cima de resposta. Porque algumas informações foram omitidas. Mas vamos continuar pra ver aqui os problemas que tiveram no casamento dela. No casamento dela, ela falou que tá comendo o resto, o que sobrou do casamento. Ela falou que ela serviu o cachorro quente. Era um casamento simples. Ela não era nada grandioso. Porque, né, gente, casamento é uma coisa muito cara, né? Caríssima, né? E isso temos que concordar. E muita gente quer fazer casamento, mas não quer gastar 50 mil reais, 100 mil reais no casamento, né? Então o povo faz casamentos mais simples hoje em dia. Mas o dela, algumas pessoas acharam que perdeu um pouco a mão. Olha aqui, gente. Quem mais aconteceu no casamento dela de problemas? Porque esse não foi o único, tá? Teve até um que foi muito curioso. Que foi da suposta presença de supostos homossexuais. Porque era um casamento celebrado por um pastor, né? Fiz 250 docinhos. Eu queimei o meu braço. Na quarta-feira, pra casar no sábado. Ótimo, né? Maravilhoso. Nossa, mas essa noiva aí tava pagando penitência, né? É, deu tudo errado. Falaram que trocou o lugar do casamento. E agora também vem um comentário sobre supostos homossexuais na igreja. Ai, meu Deus. E olha só, tudo que deu errado, mas tipo muito errado no meu casamento. Homossexuais tá na categoria de muito errado. E aí, o pior chega agora. Seis horas da manhã, meu casamento tá marcado às dez. O pastor comunica a gente que não podia fazer o casamento. Chegou a lista do cerimonial pra ele e ele não podia vir fazer o casamento. Porque se ele fizesse pro casamento, a igreja ia meio que expulsar ele. Sei lá como que fala. Aí, seis horas da manhã, não tinha celebrante pro meu casamento. Aí eu falei, ah, não, não é possível. Não é possível. Não. Mas por que o pastor não podia celebrar esse casamento, gente? Um motivo muito curioso. Porque eu coloquei casais e duplas, né? De dois amigos e duas amigas. Tinha mãe e filha, tinha primas. Não eram casais homossexuais. Mas não foi escolha dele, obviamente. O pastor é maravilhoso. Mas a igreja ia achar ruim, não ia concordar. E até aí, tudo bem, não foi um problema pra mim. Gente, até aí, tudo bem. Realmente. Gente, mas pelo amor de Deus, nem casal era. O simples fato de ser um homem entrando com outro homem, não sendo um casal, sendo amigos. Não pode. Pensa no lugar pra ter viado. Cancela o casamento pro pastor, porque o pastor não pode celebrar esse casamento. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. Realmente, essa crise eminente aí de supostos homossexuais, né? Nem era homossexual. Não pode. Cancela o casamento. Até aí. Tudo bem. Não foi o pior que aconteceu. E aí ela foi, né? Tá bom, então vamos ter que separar. Mas aí, gente, vocês não perdem por esperar pro outro problema que aconteceu na hora de separar, né? E tirar homem com homem, tirar mulher com mulher. Não pode. E montar outros. Porque olha só o que aconteceu, gente, com uma das madrinhas. Homem com homem vira lobisomem, mulher com mulher vira... Jacaré. Jacaré. Pleno, muito calma. Nunca eu não vi tão calma que nem eu. A seremona, eles me mandam mensagem. Ó, tem uma madrinha que ela não vai entrar com homem nenhum, porque o namorado dela é muito ciumento. Nossa, gente. Eu fico com dó. Apesar das madrinhas terem aparecido pra falar que ela não contou a história verdadeira, gente, mas quanta desgraça pode acontecer num casamento de uma pessoa, tadinha. Infiltração homossexual. Supostos homossexuais. Ciúme com a madrinha. Ciúme latente. Não, gente, e aí sobrou duas madrinhas no casamento, só. Não tem mais ninguém. Olha como você ficou vermelha, você ficou igual a própria salsicha. Não aguento. Como é que a pessoa fala... Tudo bem que é a religião dela, né? Mas como é que a pessoa fala, até aí tudo bem. Ué, mas é no caso dela. A essa altura. Na casa dela, né, até aí tudo bem. Vai fazer o quê? Vai cancelar o casamento agora? Eu falei, não, não é possível. É uma piada. Né? Não, é uma piada. E aí eu falei, não, tá bom, ela não vai entrar. Pega o padrinho que ficou sozinho e coloca outra pessoa pra entrar com ele duas vezes. Ou seja, já que com ela pra fora é... Então você vai, tá do meu casamento. Nossa, mas a diva tá... A gente tem muitos problemas estruturais pra serem resolvidos nesse apartamento. Ela tá varrendo tudo pra debaixo do tapete. Gente! A questão do machismo, da homofobia, tudo sendo varrido pra debaixo do tapete. Meu Deus! Olha, Nissen... Falou, meninos, na igreja não é proibido ser gay. O proibido é ser parecido. Eles fazem escondido. O que mais, gente? Que esse vídeo aqui é extenso. Eu até pulei algumas que a gente não precisa nem saber de tudo. Porque o foco aqui é o que aconteceu com as madrinhas. É, em relação às madrinhas que eu falei inicialmente, elas foram comigo escolher o vestido. As madrinhas que não foram no casamento, tá? O vestido. Tem noção? Aí você imagina o quanto que eu não chorei. Elas não falaram se ia, se não ia. E nisso foi uma leva, tá? Fomos seis amigos meus que não foram, não responderam nem eu, nem a cerimonialista. Seis amigos, gente. Mas no casamento, seis amigos pulam fora. É, e assim, a gente como investigador aqui da situação, né? Porque eu tô sabendo da história agora. Você já fica com a pulga atrás da orelha. Mas você fica pensando, um amigo abandonar o casamento, pular do barco, é uma coisa. Dois, agora três, quatro, seis. Seis, caralho! Se alguém vê esse vídeo e o casamento também deu muita coisa errada, comenta pra mim pra eu me sentir assim, confortada. Mas o casamento correu tudo bem, foi maravilhoso, ótimo. Eu tô falando das coisas que deram errado antes. E é uma coisa que acontece muito, né? Casamento, essas coisas assim que tem muito planejamento, costumam ter muita coisa errada mesmo. Inclusive, comenta aí de vocês, né? E outra coisa também, hein, gente? O povo tá agora falando que, ai, que se vai fazer casamento simples, que não faça casamento. Não é assim também. Não. O povo tem que fazer, igual o Guiga aqui julgando a salsicha da menina, ó. Tá julgando a salsicha da menina. Eu não posso rir da salsicha. Antes da gente ver a resposta da madrinha, tá? Que a madrinha botou o pau na mesa. Botou a salsicha na mesa. Aí botou a salsicha pif-pap na mesa. Ai, pensa se a salsicha foi pif-pap. Casamento celebrado pelo pastor, né? Não pode os supostos homossexuais. Eu achei curioso que eu achei um vídeo do TikTok dela. Dela com os padrinhos e madrinhas que foram, né? Gente, eu fiquei chocado. Gente, isso aqui a igreja deixa. Não pode os supostos homossexuais, mas olha o vídeo. Gente, olha o vídeo. O vídeo dos padrinhos. Olha o vape na mão. O pode, gente. Pode, pode. Gente, como mafiosos. Olha isso. Se ela oferecer no pódio pro marido. Pode, pode. Na igreja, gente? Ai, será que é a igreja daquela menina que tava naquele podcast da Camila Loures? Que o pai tem fábrica de cigarro? Ai, deve ser, gente. Vai com ela, Gabi Brandt? Ah, Gabi Brandt. Será que ele... Olha, ele aceita ainda. Pode isso na igreja? Isso que é casamento de Deus? Michelle. Com apologia a vícios? Então vamos agora pra resposta da madrinha, né? A madrinha, inclusive, gente, quando foi atrás do vídeo dela, o TikTok dela estava desativado antes, tá? Ela voltou. Ela não postava. Vamos ver todos os lados, né, gente? A gente tem que dar voz a todos. Bom, galera. Depois de alguns meses sumidas por aqui, eu vim falar algumas coisas no perfil. Só que estou falando sozinha porque a Bia não quer gravar sobre isso. Então eu vou falar sozinha. A Bia deve ser a outra, né? É, porque eram duas. Eram duas que não foram. É, não sei se vocês estão vendo um vídeo que viralizou aí, de uma noiva, falando dos perrengues do casamento dela. É engraçado que ela fala de uma noiva com um deboche, tipo assim, de uma noiva... De ser noiva, né? Ela querendo falar assim, ó, porque eu não sei se isso é um casamento... E eu senti um certo deboche. O casamento com salsicha pif-paf. A pobre coitada, né? Tadinha. Mas, enfim... Ela citou no vídeo que duas madrinhas dela, que eram as melhores amigas, não tinham ido no casamento e não tinham avisado ela. Tipo, simplesmente não foram. E isso, tipo, estragou a cerimônia. Um dos motivos, né? E as madrinhas, no caso, eram eu e a Bia. Só que ela falou no vídeo, ela não deu detalhes o suficiente e só pintou a gente como as... Os sonhos do rolê. Mas, primeiro que ela falou no vídeo que ela não pediu presente no casamento, só que o casamento foi feito com o dinheiro dos convidados. Aí começou muita gente a mudar de opinião, né? Porque muita gente tava do lado da noiva. E assim, ao longo dessa história, as pessoas mudaram de opinião várias vezes, tá? Porque o povo tava contra a noiva. Tava contra a noiva, não. Tava contra as madrinhas, né? Começou a xingar as madrinhas. Depois do vídeo da madrinha, o povo falou, não, peraí. Não é bem assim. Então, peraí. Aí começaram a chamar a noiva de Elisa. Porque o casamento foi financiado pelos convidados. Ai, gente. Eu acho isso meio demais. Eu não vou julgar. A pessoa quer casar, deu o jeito dela. É, deu o jeito dela. Poderia ter divulgado tigrinho. Se, por exemplo, se em vez de pedir presente, pede uma vaquinha pra ajudar a custear a festa, aí beleza. Agora, se tiver pedido dinheiro e pedido presente, aí é demais. Bom, disse ela que ela não pediu presente, mas ela cobrou uma taxa fixa para comparecer ao casamento. Um ingresso. Um ingresso para comparecer ao casamento. E aí não tem presente. Ela não pediu presente. Tá, beleza. Aí tudo bem. E o Moza falou, fato curioso é que eu, com 31 anos, nunca fui em nenhum casamento. Meu Deus. Não sei se é bênção ou modição. Ah, eu vou gente falar pra vocês. Odeio em casamento, tá? Ah, eu não gosto. Eu fico pra morrer, gente. Naquela igreja não acaba nunca. A festa é boa. O problema é a cerimônia. Ai, aguentar a cerimônia. A gente tem muitos amigos em comum que foram convidados e uma grande parte não foi por conta desse dinheiro, que foi cobrado 70 reais. Ah, é pouco. A gente tá vendo? É por isso que as pessoas vão mudando de opinião. Aí o Moza falou, mudando. Ih, as madrinhas são lisas também. Mas todo mundo é liso, gente. O que é isso? Fica em casa. Aí não tem dinheiro pra nada. Fica quieta em casa. Poxa. Ah, mas é a melhor amiga, cara. É a Lise Holandia. O que é isso? Tem 70 reais pra ir no casamento da melhor amiga. Gente, o presente seria mais de 70. O que você ia dar de presente? Um pacote copo plástico? Mas assim, né, gente? Ninguém é obrigado a ter 70 reais também. E ela tem os motivos dela. Então vamos ouvir os motivos dela. Pra ir no casamento e pra você levar a sua bebida também. Até aí, tá. Ok, né? Ok. E ela falou no vídeo isso. Falou que as madrinhas não foram, não deram satisfação. Sendo que a Bia entrou em contato com ela. E falou que a gente não tinha o dinheiro. Que a gente tava passando por uma situação um pouco complicada. Ai, tá vendo? E de saúde. Que envolveu um dinheiro pesado. E também a gente, tipo, tava sem energia em casa. A gente tava bem lascada de grana mesmo. E a gente não sabia se ia ter o dinheiro pra pagar. Ela só virou e falou assim. Você tem até o dia 10 pra pagar. Senão você não vai no casamento. Então, tipo assim. Para pra pensar. É, gente. A história vai tendo várias camadas. Tá, agora voltamos a ficar contra a noiva. Porque a amiga... Mas com muito respeito, tá? A amiga não tem nem energia em casa. Ela tava falando. E passando por problema de saúde. Gente, 70 reais, né? Pra um casamento, né? Que pode ser presente. É pouco, né? Mas, ao mesmo tempo... Depende do contexto da vida da pessoa. 70 reais, ainda assim, é bastante dinheiro, né? Pra muita gente faz falta, né? Faz falta. Ainda mais, igual ela falou que ela tava passando. Já estava com problema financeiro. Não, e que jeito de cobrar também pra essa anagiota? Supostamente idiota. Suas duas melhores amigas não podem pagar pra ir no seu casamento. Tipo assim, elas não vão pagar, então elas não vão. Já que eu tô fazendo um casamento com o dinheiro dos convidados, não tem como, né? Falaram nos comentários que 70 reais dá pra comprar muita salsicha. E ainda mais porque ela não teve que gastar nem com bebida? Porque cada um teve que levar a própria bebida. 70 reais dá muito cachorro-quente? Um pouco meio estranho, porque normalmente quem faz casamento é quem tem dinheiro, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que não tá fácil pra ninguém. Ah, e teve um comentário interessante aqui no chat, ó. Não é só 70 reais, porque tem a bebida que você tem que levar. O dinheiro pra você ir até lá, realmente. E voltar, né? Aí tem uma coisa muito importante também, né? Que todo mundo se arruma pra casamento, né, gente? Você não chega lá igual uma fudida no casamento com o seu pijama, né? Você faz cabelo, faz maquiagem, a maquiagem é a noiva ou é a social? É, a Milena falou, tem que alugar o vestido. Então sai caro você entrar no casamento, porque vai realmente, vai muito além desses 70 reais. Dito isso tudo, como o casamento era um casamento mais simples e tal, talvez até dava pra ir com uma roupa que você tenha, né? Uma maquiagem que você mesmo faz e tal. Mas como as pessoas acham que a vida é um morango, a gente releve. E aí teve várias amiguinhos e amiguinhas delas comentando no vídeo, tacando hate na gente, falando que isso não era amizade de verdade, que isso era falta de consideração, sendo que a Mia deixou bem explicadinho pra ela o que tinha acontecido e tipo, por que a gente não ia ter o dinheiro pra pagar? Aí ela usou como desculpa que a gente não respondeu a cerimonialista, tipo assim, fô quem é a cerimonialista, tô cagando pra ela. Eu não respondo minha mãe, eu não respondo ninguém. Você acha que eu vou responder a... De uma cerimonialista? Não vou. Não vou fazer isso. Cerimonialista, se eu não me engano, é quem cuida dos trâmites do casamento pra você. Porque é muito, tipo assim, entra em contato com os convidados... E faz algumas burocracias de casamento pra você não ter que fazer tudo sozinho? O que é que você tá chocado? Mas o casamento... Não sei. Com cerimonialista? É porque não custa dinheiro o cerimonialista? O dinheiro do povo tá indo pra cerimonialista? Ué, mas a mulher não pode gastar também? As pessoas falando o Pix como se fosse um crime, né? Mas é porque assim, a diva tava falando que ela queimou o braço fazendo docinho. Cobrando 70 reais o dinheiro. Não, você tá julgando muito essa. Não, não é isso. A gente tem que fazer uma CPI e ver onde foi gastado esse dinheiro. Não, mas você tá julgando... Não tá fazendo sentido. Você tá julgando que ela tem a cerimonialista. Você tá julgando a salsicha pif-paf. Não estou julgando. Só estou falando que ela gastou o dinheiro nas áreas erradas. Poderia ter gastado o dinheiro pra levar as amigas. Pra que cerimonialista? Ai, eu bati na câmera. Peraí. Ai, meu Deus. Deixa eu voltar pra cá. Tô arrumando com o pé, gente. Sheila Carvalho está falando. Ó, Sheila Carvalho. Sheila Carvalho, meu... Cerimonialista é muito caro. Pois é, mas essas coisas não são meio caras. É, eu não sei o preço, né, gente? Ali, essa mulher deve ser uma pessoa tão boa pro povo não querer doar 70 reais ao ponto de ter só dado pra comprar salsicha. A Mucirana é suspeita. Ele que falou, foi eu não. Não, fui eu que falei. Mas é só por isso, assim. Eu tava falando o negócio da cerimonialista, porque eu fiquei pensando. Porque, tipo, normalmente é uma atividade que é cara. Aí eu não entendi os gastos, não. Tipo, mano, vai se lascar, véi. Tipo, e agora ela tá ganhando, tipo, o maior hype do mundo, tadinha. Por ser a noiva inocente. Só que as coisas não são como são, entendeu? Quer ganhar hype? Mas ganha hype em coisa de verdade, coisa séria, né? Não uma bosta dessa. E... É isso. Foda-se. E aí, gente? A essa altura, vocês estão com quem agora, né? Porque a gente já tem dois lados da moeda. Olha, a Regina falou aqui. Pagar 70 reais, levar bebida, comer salsicha, fazer vídeo fubango. Os convidados aguentaram, foi muito. E ainda foram simpáticos. Se eu fosse madrinha, também não iria. Olha, gente, agora tem a resposta, de novo, da noiva lisa. A tréplica da réplica. Coitado, a gente não vai parar de chamar ela de noiva lisa, tadinha. Oi, gente. A noiva lisa veio aqui conversar com vocês. Ela se chamou de noiva lisa, então tá de boa. Mas ela não tá feliz com a nomenclatura, não. É, ela não sorriu, não. Assim que foi apelidada no TikTok, noiva lisa. Eu peguei um comentário educado ainda, que eu recebi muito hate, pra conversar um pouquinho sobre o que eu acho sobre isso. Olha, o comentário é, também, né, nunca vi cobrar pra ir em casamento e mandar levar bebida. Não tem dinheiro, não faz festa. Não é assim. Isso é o comentário da Isabela Alves. Não é assim. Disse você depois de falar que ela não tinha que ter que ser monialista. É, mas é porque eu achei estranho. Eu só quero a prestação de contas. Do que que o dinheiro foi gasto. O Yuri falou, eu tô do lado da treta. Eu quero a prestação de contas. Eu acho que essa ideia é um pouco elitista. Se você não tem condição, você não pode sonhar. O pobre tem que acordar, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar a conta, ele tem que dormir, acordar, trabalhar. Ele só vai existir. Ele não pode viajar, ele não pode casar, ele não pode fazer nada. É, isso aí é pra vocês. É que tá falando que ela não pode servir salsicha e não pode ter ser monialista. É isso aí. É. Vamos repensar, gente. Que pensamento arcaico é esse? Que isso, gente. Tá vendo? Vocês são péssimos. Tomaram, tomaram. Que isso. O dinheiro dos outros. Eu organizei o meu casamento assim. Eu não pedi presente pra ninguém. Me deu presente quem quis. Eu não pedi presente pra ninguém. Essa é a minha versão do estudo. Eu pedi foi bem graça. E... Era os 70 reais o presente. A família grande, que não podia pagar, conversou com a gente e deu um jeito. Quem não tinha condição nenhuma e falou Eu quero muito estar no seu casamento. Conversou comigo. Demos um jeito. Eu quero muito aprender a me desconstruir. Eu preciso me desconstruir muito. Ué, mas por que ela deu um jeito pra todo mundo e não deu pras amigas? É, por que as amigas não tiveram jeito? Eu não entendi. Ah, essas histórias... Tá muito estranha. Tá muito sem detalhes. A gente só pediu uma confirmação. Igual a todo casamento. Pagando ou não, você tem que confirmar. Tem que responder a ser monialista, mandar mensagem pra noiva ou pro noivo. É, a gente com 170 pessoas pra cuidar, a gente não consegue ficar Ai, por favor, vamos pro casamento? Não dá. Entendeu? Por isso que a gente paga. Igreja, tá chegando com a quantidade de pessoas? 170 pessoas? Eu vou fazer aqui as contas agora, ó. Gente, mas o que é isso? Calculadora. 170? 170 pessoas. Ou seja, são quase 12 mil reais. Pra fazer o casamento. Tem show que... Quanto custa um casamento assim, gente? Na média normal. Deve ser caro. Eu não tenho ideia. Eu não tenho ideia. 170 é muita gente. Nossa, os comentários aqui no chat estão variando de 15 a 50 mil. Eu acho que dá pra fazer casamento barato. Eu só fiquei impressionado com a quantidade de gente mesmo. Muita gente falando que 12 mil é pouco pra fazer o casamento. É, não, é pouco, gente. 12 mil é um casamento bem enxuto, viu? É bem enxuto, porque essas coisas de casamento são caro. É um casamento com salsicha, né? Uma cerimônia lista pra ela fazer isso pra gente. Virou uma confusão estratosférica que não tava nos meus planos. Por conta de uma coisa que... Eu falei que, assim, um vídeo de 6 minutos, eu fiquei 30 segundos falando do assunto. E aí, esse assunto tomou uma proporção gigante. Por causa de 70 reais. Por causa de uma falha de comunicação. Eu não acho que seja necessário eu ficar falando disso. Eu não vou responder. Eu não vou comentar sobre. Eu acho que o fato de eu ter sido educada o tempo todo. Não ter xingado. Não ter sido debochada. Não ter falado mal de ninguém, especificamente. Já diz muito. E é isso, entendeu? A minha versão da história tá em todos os comentários que eu respondi. Embora muitos eu tenha sido atacada. E é isso. Ah, isso aí é motivo de vergonha. Eu não me envergonho do jeito que eu fiz no casamento. E tá certo. Não tem que ser vergonha mesmo, não, tá? Sabe o que eu acho engraçado? Eu tenho até uma risada aqui. Eu vou explicar a minha risada. Não, explique, por favor. É porque eu acho tanto que a internet é feita de desocupados, né? Porque ela foi lá, postou um negócio falando do casamento dela. Olha a proporção que a coisa toma. Tá com tempo, né? A gente tá aqui comentando, inclusive, né? Aumentando ainda mais com outros desocupados, no caso, nós. Nós. Que a gente fica, tipo assim, já que você falou do seu casamento, Vamos aqui julgar se ela é mão de vaca ou não. Vamos ver aqui, então, com os comentários do vídeo, ó. Então tá. Mas alguma informação está divergente. Porque o que a ex-madrinha falou foi o quê? Quando falou que não tinha dinheiro, você retirou do grupo e disse que se não pagasse até o dia tal, não ia. Desculpe minha ignorância, mas também nunca tinha visto falar sobre pagar e ir pra casamento. Ué, gente, a novidade chegou agora. Ué, tudo o mercado se reinventa. O que mais? Eu jamais casaria assim, ué, Flor. Mas aí eu nem li o resto do comentário. Mas é com você, né? Ah, eu já tô defendendo a noiva também. Mas alguém que amo, resolve casar e pedir um valor para contribuir com o casamento, pagaria tranquilamente. Agora eu concordei com ela de novo. É porque R$60 é pouco mesmo, né? Assim, em comparação com o que é um casamento gasto, o que é um casamento. A noiva, gente, ela ainda falou sobre o fato da salsicha, tá? A tão comentada salsicha. Vamos ver. É, Guigo. É, Guigo. Vamos ver. É pifipaf, é sadia, é seara? Porque eu fui exposta, fui ridicularizada, teve muito comentário sobre minha índole, sabe? Sobre minha vida, tentando afetar meu relacionamento. E eu acho que isso é maldade. E eu acho que o povo perde a mão mesmo, gente. Não é porque aconteceu isso que o povo tá querendo saber a fofoca, o povo começa a atacar e xingar e ofender mesmo, sabe? Eu vi comentário de ofensa realmente nos vídeos dessa menina. E aí eu acho que também temos que saber dosar as coisas, sabe? Não é assim também, não. Mas também temos que saber resolver as coisas entre quatro paredes, né? Chegar na amiga em vez de postar um TikTok e falar... Oh, você escrota do cara. Mas ela bloqueou a amiga. Aí, tá vendo? Aí quer resolver as coisas também no TikTok? TikTok é lugar de resolver coisa? Ah. É, eu não fui maldosa com ninguém aqui. E eu acho que isso é um pouco injusto. Essa é a minha opinião. Se vocês discordarem, tudo bem. Eu não pedi pra ninguém escolher o meu lado. Eu não me fiz coitada. O meu vídeo não foi feito no intuito de pegar hype. Como que vocês falam pra mim que eu queria hype com vídeo? Cabelo lavado, lumbido pra trás. Óculos torto, comendo salsicha. Ela tem um... Ela meio que divô nessa frase aqui. Contra a luz. Hoje eu tô a favor da luz, maquiada. Meu óculos está no rumo. Eu tô de cabelo arrumado. E não tá comendo salsicha. Ela devia estar comendo filé mignon agora, pra dar uma volta por cima. Gente, eu apareci em todas as páginas de fofoca. Eu apareci em um monte de Instagram. Eu apareci na televisão, nessa situação, comendo salsicha, gente. Vocês acham mesmo que eu queria ficar famoso comendo salsicha? Ai, coitada. Depois do casamento, agora a noiva lisa comendo salsicha. Nunca mais vai comer um cachorro quente, coitada. E ainda continua, porque vem a tréplica da tréplica da réplica. Dá, agora a madrinha voltou de novo. Mas eu não vou nem ver esse vídeo todo aqui não, que a gente também tem que saber a hora, né, gente? De parar, de seguir a vida, né? A gente tem que ser... Chega a hora de deixar ir. Parte 2 da madrinha cuzona que não foi no casamento. Ah, a madrinha cuzona é ela. Gente, vocês estão falando que o problema foi consideração das madrinhas não ter avisado. Porque foi o que ela falou lá nos vídeos e nos comentários e tal, que o dinheiro não importava. A questão não foi os R$70, tá ligado? A questão foi os problemas que aconteceram muito recentemente do casamento, que a gente não tinha de onde tirar esse dinheiro. E a gente, sim, se comprometeu em ser madrinha. Só que chegou no dia 10, que é o dia que ela tinha falado que a gente ia ter que pagar, senão a gente não ia, a gente não tinha dinheiro. Então a gente não pagou. A gente literalmente foi desconvidada. Ela removeu a gente do grupo. Ela removeu a gente do grupo, foi desconvidadas. E, tipo, não foi só a gente que não tinha dinheiro pra pagar, que não foi no casamento. Mas pera, então não foi só a falta de comunicação da cerimonialista. Não, e outra coisa, ela falou que um dia antes do casamento, não sei o que lá, foi pega de surpresa porque elas sumiram. Não é que elas sumiram. Ela tirou elas do grupo? É. Então a história tá divergente, porque ela falou que a mina simplesmente não apareceu. Agora a Tafancá foi expulsa do grupo. Tá diferente. Teve amigos muito próximos nossos que não tinham dinheiro. Deu uma explicação pra ela que não tinham dinheiro. E ela falou, tá bom, não vai. Então não é como se ela tivesse isentado os convidados que não tinham dinheiro igual ela falou. Porque ela não... Ela falou que isentou alguns convidados de não ter ido. Tipo assim, só se foi os convidados da parte do noivo, que não tinha nada a ver com a gente. Mas o nosso meio de amizade, que convivia todos os dias com ela, tipo, umas oito pessoas. Umas, é, umas oito, seis. Um, de seis a oito pessoas do nosso grupo, que era, tipo, os maiores amigos dela, não foram por conta de grana. E ela, tipo, não. Gente, esse casamento, na verdade, resumindo. Não foi um casamento, foi um chá de revelação de amizade. Quem tem uma amizade verdadeira ali? Gente, porque os melhores amigos acontece uma coisa dessa, né? Independente da situação. Quando é amigo de verdade, você resolve, né, gente? Olha aqui, alguns comentários. Não entra na minha cabeça ter que pagar pra ir num casamento. Fui madrinha e não precisei desembolsar nada além do vestido. Inclusive, make, cabelo, eu ganhei da noiva. Ah, mas aí vai dar a condição financeira de cada um, né? Mano, setenta reais em três meses que a noiva avisou antes, dá uns vinte e três reais por mês. Não é possível. Nem presente ela pediu. Vocês querem justificar o injustificável? O povo começa a brigar como se fosse, né, gente? O assunto mais importante do Brasil. Se uma amiga minha não puder pagar setenta reais para me prestigiar, eu ficaria chateada sim. E ela respondeu, gente, quer atenção ou grana? Ai, gente, é porque todo mundo tem uma parcela de razão, assim. Depende do ângulo que você olha. É uma situação complicada, né? E é uma falta de comunicação, uma falta de tato, uma falta de amizade, sabe? Faltou amizade aí nessa relação de todos os lados. Se você parar pra pensar, o casamento é um sonho dos noivos. Não é o sonho das outras pessoas, é dos noivos e dos pais, sei lá, da família. Então, assim, ninguém mais é obrigado a bancar o seu sonho. Sim. Apesar de que pela amizade você pode pagar os setenta reais e tal. Mas, teoricamente, você não é obrigado. É meio complicado também, né? É complicado, sim. Normalmente, assim, no geral, quando as pessoas vão fazer casamento, muitas pessoas, como é, tipo, assim, ao seu momento, ao seu dia, as pessoas acabam esquecendo que pras outras pessoas não é o dia delas. É, exatamente. E elas não tão interessadas assim. Talvez tenham outras prioridades no momento, né? É, tipo, é porque tem pessoa que vai fazer casamento. Não é o caso de todo mundo, tá, gente? Mas tem gente que vai fazer casamento que se porta como se o mundo tivesse que parar, sabe? Como se fosse tão importante para os convidados como é para os noivos. E não é. Tem muito convidado que não tá nem aí. É, às vezes as pessoas não tão afim. Mas, assim, dito isso, eu acho que se ela é sua melhor amiga, você tem o dinheiro, né? Se você puder ir e tal. É. Mas, pelo visto, quem puder ajudar. Quem puder ajudar. Boa sorte. Então, deixa aí nos comentários de vocês o que vocês acham. Do lado de quem ou do lado de ninguém? E as experiências de vocês com casamentos também? Experiências negativas, positivas? Qualquer uma. Então, deixa aí nos comentários. Vamos lá.